E aí amor, como é que foi de trabalho hoje? Tranquilo, graças a Deus. Tranquilo, né? E esse fogão novo aí, ó, pegou em casa. Top! Ficou feliz? Ficou, muito bom. Olha, gente, a conquista desse fogão novo dela, ela tirou o prático agora. É. As notas daqui, ó. É. Presente pra ela. Pra nós, né, mãe? É nosso, né? É, pra nós cozinharmos o feijão nele. Naquela hora eu tava sem os pés, já coloquei os pezinhos ali, ó. Não é meu, é nosso. Tudo que conquistamos quando estamos juntos, é nosso. Na verdade, esse fogão foi uma troca, né? É. Porque ela acabou quitando o carro ali, aí eu fui e fiz esse presente pra ela. É, eu paguei as multas do carro, né? E ele, como a gente ia comprar juntos o fogão... Aí eu fui lá e comprei primeiro que ela, fiz a supera. Aí, eu falei pra ele, então... É, eu deixo, não precisa mandar pra mim o... O dinheiro que ele tá me devendo. Vai, tá vendo? Põe a minha parte no fogão, porque eu ia comprar junto com ele. Terminei comprando junto também, né? Tá vendo a esposa, eu compro o marido também. Então, tá devendo dinheiro pra você, quer dizer que agora nós estamos... É, kits. É. Quer dizer que nós estamos agora... É, quitamos a dívida. Um com o outro. Ninguém leva mais pra ninguém. É. E essa boca aqui é bonita, né? Grandona, né? É. Essa aí, essa é uma chama de fogo. É. Ela vai tirar os papéis ali. Porque se não, pega fogo em fundo ali, gente. Olha. Olha lá, Geu. O Geu falou que era pra colocar o bujão pra lá de fora, mas não gostou não, Geu. Não. O que eu tô falando, rapaz? Pra agradar a mulher é terrível. Não, aqui é... Sei lá, amor. Morro, porque acaba acho que uns 15 minutos pra você chegar. Eu peguei a furadeira ali, já furei. Já quebrei, passei uma massinha ali, mas... Mas tá bom, gente. Eu vou tomar um espacinho ali pra andar dentro de casa, né? É. Um espaço melhor, né? Então... Aí aquele lá, o Matheus já vai levar, que ele vai casar também, né? Casar não. Eu acho que ele vai morar sozinho ali. Mas sabe, ele vai mudar, né? É, porque a mulher, acho que até falou pra ela, mano. O menino, é você só... Ele falou só pra lá, bom. Porque, tá vendo? Não pode casar. Se tivesse mulher, já ia aumentar até o aluguel, né? É, se casar, aumenta o aluguel. Ele vai pagar 600. Se casar, é 650. Tá vendo? Então, eu falei pra ele. Então, por enquanto, não casa. Ele optou pra ficar solteiro. E vai pagar. Uma menina que ele namora também, não quer saber de casar também. É, tá certo. Ainda bem que ele... E ela é independente. Então, é bom. É, nessa parte, os dois vão se entender bem, né? É. Só que for casar, ou tem que alugar outra casa. Ou então, aumenta o salário. Não, 10, 50 reais não vai mudar nada, não. Nossa história, né? É. Mas, nessa parte, o Matheus é bem tranquilo, né? Que não teve filho, moleque, com 20 anos, não tem nem filho. 21. 21 já, né? Não tem filho, ainda bem. É, mãe, que um dia eu vou ser vovó, hein? Que ter filho... Não, eu quero ser vovó, mas quando meu filho estiver bem estabilizado, de boa... Com uns 30 anos... É, depois que ele fizer a faculdade dele, que ele tanto quer... Eu quero ir lá com uns... 27, 28 anos, quem sabe. É. Mas, eu quero ele num trabalho bom, ganhando bem, pra poder dar pro filho tudo que precisa. Igual eu fiz com ele. É, vamos ver se ele pega esse exemplo pra ele aí, né? É. Ele tem condições de comprar uma fralda pro filho, um alimento, uma fruta... A maioria da molecada, eles estão casando, mas... Qualquer filho, criança, gasta. Criança precisa de alimento. Esperando bolsa de aluguel aí, é complicado, né? Bolsa de família. É, bolsa de família. Mas bolsa de aluguel também, eles ganham tudo. É, porque o bolsa de família não dá muito recurso, não. Nada não, se a pessoa não arrumar um trabalho pra ajudar eles de casa... É. Então, eu quero sim ser avó, mas... Mas desse jeito, né? É, desta maneira. Igual eu criei ele, eu quero que ele crie o filho dele. Que não deixe faltar alimento, não deixe faltar nada. O moleque teve uma vida boa, viu? É. O Matheus teve, viu? Uma boa infância. O que ele teve na mão. É, agora... Agora, espera que ele passe aí pros filhos dele também, né? É. Por isso que ele não quer ter filho, agora. Já tô profetizando a vida dele, uma meia dúzia de menino já. É, porque ele já falou, mãe, eu quero com o meu filho o que eu tive na minha infância. Então, vai ser assim. Uma graça do Senhor. Mas será que o Matheus vai ter uns seis de bebê, sei lá? Uns cinco? É ruim. Ele falou que só quer um. Não, mas senão não pega o bolso de família? Só um. E o bolso de família? Ele quer só um, igual eu tive. Só um. Não, Matheus. Se você fazer acima de dois, você já ganha bolso de família. O governo vai te dar a sua bolsa, Jair. Não, ele tem só um. Hoje em dia, as pessoas tem só um, ganha bolso de família. É que quanto mais tem filho, como bolso de família aumenta, né? É. Aí as pessoas ficam nessa, não querem trabalhar mais. Eu nem tirei a bolsa, eu acabei de chegar de trabalho. É, assim mesmo. A gente tá só esperando ela ligar o fogão aqui, eu vou encerrar esse vídeo. Né? A Lica tá aqui, ó. Nos pés. Né, Lica? A Lica tá com saudade da minha mamãe, por isso. Enquanto ela não chega do serviço, ela não come, ela não bebe, ela faz regime total. Essa cachorrinha aqui. A Lica tá com saudade da minha mamãe, por isso. É terrível. Não faz xixi, não faz nada. Né, mãe? É complicado essa cachorrinha, né? Né, mamãe? Olha lá, a Carla é bebezona. Gotosa de mamãe. Essa aí é a alegria da casa, né? Vai isso aí, galera. Vamos só tocar fogo aqui nessa benção aqui. Mas a mãe tem que tirar esse negócio daqui. Não, depois, Tira, é só pra galera ver que sai fogo aí. Ah, claro que sai fogo. Eu acho que tá desligado a tomada ali, viu? Olha aqui na tomadinha aqui. Porque é tudo improviso. Hoje foi corrido, mãe. Gostou da parede, ó? Pintei todinho, afastei as cores. Depois o fogão chegou. Eu já peguei, já organizei, coloquei os pés nele. Agora ele tá até mais alto um pouquinho, né? Agora tá não acertou aí. Não acertou, não? O guarda tá desligado. É, deixa eu ir lá ver, gente. Olha aí, gente. Olha o fogo aí, ó. Olha o fogo. Hoje sai janta, né? Essa casa, né? Acho que na hora de montar ali, que eu tava colocando os pés, acho que eu coloquei a chocinha errada. Ui! Olha o tamanho dessa chama aqui. Misericórdia, grande, hein? Bom, não pode usar muito isso aí, porque o gás tá caro, né? Mas é bom, gente. Tá aí. Teste finalizado. Ficou feliz com esse fogão? Muito. É, aí. Graças a Deus. Mais uma conquista, graças a Deus. É, que Deus abençoe a todos. Forte abraço. E é isso. Finalizando aqui. Deixa like no vídeo, compartilha, se inscreve em nosso canal. E vamos ao sucesso. Vamos fechar nele aqui, nessa bênção, né? Que é bênção de Deus. Deus abençoe a todos, família. Forte abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau. E aí